Olá, bom dia. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta segunda-feira, 26 de junho. O presidente Michel Temer sanciona hoje a lei que regulamenta a diferenciação de preços. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes ao vivo com o repórter João Pedro Neto. Bom dia, João. Oi, Carolina. Bom dia para você também. Bom dia a todos. É isso. O presidente Michel Temer, como você falou, ele vai sancionar em uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto a partir das 11 horas da manhã a lei que autoriza que comerciantes ofereçam preços diferenciados, condições diferenciadas para o cliente em função do prazo ou do meio de pagamento usado. Essa legislação também vai obrigar que os comerciantes informem em local visível as condições e os descontos oferecidos em função do meio de pagamento. Essa regra vai se tornar lei, mas já estava valendo, porque havia sido enviada pelo governo federal ao Congresso Nacional no final do ano passado na forma de medida provisória. E segundo o Poder Executivo Federal, essa diferenciação nos preços, ela beneficia as empresas, tanto as empresas quanto os consumidores e estimula uma queda no preço médio dos produtos. Essa prática de pagamento de desconto para o pagamento à vista, o pagamento em dinheiro, por exemplo, que é bastante comum, a gente sabe, ela passa a ser então regulamentada. Essa medida provisória foi aprovada pelo Congresso Nacional no final do mês passado. Bom, Carol, ainda na agenda do presidente Michel Temer, na parte da tarde ele se reúne aqui no Palácio do Planalto com o senador Ciro Nogueira e também, à tarde, ele recebe cartas credenciais de embaixadores de países estrangeiros recém-nomeados para atuar aqui no Brasil. Bom, e para completar as informações aqui do Palácio do Planalto, na noite de ontem, Carol, o presidente Michel Temer reuniu aqui em Brasília ministros do governo, entre eles o ministro da Fazenda, ministro da Casa Civil, da Justiça e da Segurança Pública, também da Secretaria de Governo e das Relações. Exteriores, além dos líderes do governo no Congresso Nacional, deputado André Moura, o líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado Agnaldo Ribeiro, e o próprio presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia. Essa reunião, como eu falei, aconteceu na noite de ontem, no Palácio da Alvorada, aqui em Brasília, e o tema foi a pauta de votações no Congresso Nacional. Eu volto com você no estúdio, Carol. Obrigada, João Pedro, bom trabalho para você aí. E os economistas do mercado financeiro mantêm o otimismo e reduzem ainda mais as estimativas de inflação para este ano. Segundo os analistas, a estimativa é que o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, feche o ano em 3,48%, bem abaixo do centro da meta, que é 4,5%. E para junho, o mercado financeiro prevê deflação. Segundo os analistas, o IPCA cai 0,15%. E pelas estimativas, a taxa básica de juros deve ficar em 8,5% ao ano deste ano. Já a economia deve crescer 0,39%. Os dados estão no boletim Focus, que é uma pesquisa feita pelo Banco Central com instituições financeiras. E neste fim de semana, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, fez um balanço da viagem à Noruega e os entendimentos com o governo norueguês sobre os repasses do fundo da Amazônia. O Brasil vai continuar a ter o apoio da Noruega nas ações de combate ao desmatamento da floresta amazônica. Os valores que serão repassados ao fundo da Amazônia pelo governo norueguês serão definidos no fim do ano, após a confirmação das taxas de desmatamento. O ministro do Meio Ambiente acredita que as taxas que aumentaram em 2015 e 2016 vão diminuir com a retomada de ações de fiscalização na Amazônia após a recomposição dos orçamentos do ICMBio e do IBAMA. Quando nós chegamos, o desmatamento dos dois anos anteriores estava numa curva ascendente e nós conseguimos recuperar integralmente o orçamento desses órgãos e, pela primeira vez, adicionalmente, conseguimos também dinheiro do fundo da Amazônia. Com isso, as operações de comando e controle, que estavam devagar, que quase não existiam mais, elas voltaram com intensidade muito grande, maior até do que nos anos anteriores. E a nossa expectativa e os dados preliminares, ainda passíveis de refinamento, nos dizem que essa curva ascendente do desmatamento começou a ser revertida. O fundo da Amazônia foi criado em 2008 para apoiar projetos de monitoramento e controle ambiental. A Noruega já doou R$ 2,7 bilhões ao fundo, que é administrado pelo BNDES. A contribuição da Noruega para o fundo da Amazônia é determinada com base nos resultados que o Brasil alcançou no ano anterior em relação ao desmatamento da floresta amazônica. Por meio de nota, o governo norueguês informou que o repasse em 2017 será menor por conta do aumento do desmatamento em 2016, mas que o valor repassado será aumentado assim que for confirmada a redução do desmatamento da floresta. O ministro do Meio Ambiente destacou ainda que, desde que assumiu o posto, não houve nenhum retrocesso ambiental no país. O que há de concreto, só para esclarecer, é que não existe nenhuma proposta. E eu posso dizer a vocês, avançando ainda mais, que durante a nossa gestão, durante o governo do presidente Temer, não houve um retrocesso na área ambiental. Não há um retrocesso no governo Temer sobre a nossa gestão no Ministério na área ambiental. Ao contrário, só houve avanços. E também no fim de semana, aqui em Brasília, o ministro da Justiça se reuniu com o diretor-geral da Polícia Federal para discutir capacitação, investimentos em inteligência e uso de tecnologia pelos agentes no combate ao tráfico de drogas, armas e pessoas nas fronteiras do país. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, e o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, se reuniram para reafirmar o compromisso das instituições com a modernização e a capacitação dos profissionais da Polícia Federal. A ideia é melhorar a estrutura para combater crimes como o narcotráfico e o tráfico de pessoas, além de fortalecer a atuação da Polícia Federal no combate aos crimes transnacionais. É preciso atuar além fronteiras. Atuar além fronteiras significa mais tecnologia, modernidade tecnológica a melhor possível. E essa é a primeira prioridade. E a segunda prioridade, a capacitação de meios e de pessoal para atuação internacional. Já há algumas adidâncias da Polícia Federal no exterior. Entendo eu, diretor, que é preciso expandi-las. É preciso cobrir mais espaço do território, seja para cada um dos crimes que mais preocupam a administração pública. Drogas, armas, os crimes financeiros, o que começa agora, que é o tráfego humano. Não é uma perspectiva pessoal, não é o ministro, não é o alimento. São as instituições, Ministério da Justiça e Polícia Federal, que andam serenamente neste caminho, neste sentido. Fortalecimento da capacidade de inteligência e investigações da Polícia Federal, muito voltado também à capacitação e tecnologia. São os pontos discutidos com o ministro da Justiça e que seguem. E essa é a estratégia que estamos adotando e pretendemos seguir nos próximos dias. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Continue com a agência na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho